Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Ela foi embora Será que me esqueceu Feriu meu coração E os sentimentos meus Estou só às lembranças E se foi minha alegria E a dor que já não passa Aumenta cada dia Chega a noite É desespero sem ninguém E as horas quase não passam E me maltratam O vazio do teu quarto Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que era só você e eu Mas você chegou pra mim E disse adeus E as lágrimas Molharam meu rosto Sofrimento agora Meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Chega a noite É desespero sem ninguém E as horas quase não passam E as horas quase não passam E me maltratam O vazio do teu quarto Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Lindos momentos Era só você e eu Mas você chegou pra mim E disse adeus As lágrimas As lágrimas molharam meu rosto As lágrimas molharam meu rosto Sofrimento agora Meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Oh, 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 oh O bando só tá garantindo o pão E não pediu só opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas dá uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga E você vai me entender Mas ela não é rapariga E você vai me entender Mas ela não é rapariga E você vai me entender Mas ela não é rapariga Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria Que eu te encontraria Tô sabendo que você se separou E ele só te fez sofrer E a fé bateu em você Sei também que você tem Filho Sei também que você tem Filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Eu não vou te fazer sofrer E seus filhos diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo? Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo? Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria Que eu te encontraria Tô sabendo que você Se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos com ele Mas ele nunca foi bom pai Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo? Quer casar comigo? Aceita esse pedido Eu vou te fazer a mulher Mais feliz do mundo Quer casar comigo? Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Aceita logo esse pedido Que vem pra mim Com a caneta bique daquelas comuns Um papel amassado Um papel amassado usado por alguém Eu rabisquei esse recado Com o meu coração batendo é gato Não dói te escrever mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais Mas é verdade esse bilhete Não dói te escrever mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete O dono do bar Desce uma cerveja e puxe o amor Agora mesmo, pé aí embaixo O dono do bar Toca aquela moda que David falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagado Ouvi David e o Novaes com a caixa assado lado Por isso estou aqui pra você facilitar O dono do bar Toca aquela moda que David falou Que hoje estou sofrendo muito por amor Me diz aí como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda que David falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagado Ouvi David e o Novaes com a caixa assado lado Por isso estou aqui pra você facilitar O dono do bar Toca aquela moda que David falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda que David falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você Uma outra uma filha sua Tuas Com o bolho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você Uma outra uma filha sua Tuas Com o bolho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Me estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, eu voltaria Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nós fez Hoje sermos assim Não funcionou, eu voltaria e apagaria Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Teve o Novaes pra tomar cachaça Simbora, meu filho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Um pouco Pra esse ego gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não 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 Em cada esquina eu parei, tentei te encontrar Em cada gosto eu quis te ver, e eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar Amar, preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada gosto eu quis te ver, e eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar Amar, preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Alguém me falou, não quis acreditar Você tá ficando com o outro e menos de mês, ocupou meu lugar Vai beijando outras bocas, foge de mim se eu te encontrar Vai agir feito maluca, te amo demais, não posso negar Só eu sei quanto é difícil Tô arrachando meu chifre no chão Ouvindo o modão, casando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba Alguém me falou, não quis acreditar Você tá ficando com o outro e menos de mês, ocupou meu lugar Vai beijando outra boca, foge de mim quando eu te encontrar Vai agir feito maluca, te amo demais, não posso voltar Só eu sei quanto é difícil Tô arrachando meu chifre no chão Ouvindo o modão, casando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só me chamar Música O seu pra sempre Durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Mas colocou outro em meu lugar Agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior que a saúde Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não é querendo mal Não é querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana E cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu vi Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade No tempo em que você era Só minha Eu pensei tardinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhas Mais rápido do que um flash volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhas Sem milhas Rápido do que um flash volta na sua vida E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu te esquecer Eu te esquecer E aqui ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar Vida de vaga por você Preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou Te amar Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar Vida de vaga por você Preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou Te amar Tô disposto a mudar Tô disposto a mudar Tô disposto a mudar Digitei seu número No telefone Mas o dedo trava A tecla verde Não sei se desligo Ou fico distante Ou se ligo e mato Logo essa sede Se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber Tá chamando vai Atende Por favor Tá chamando vai Só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu Chamou 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 Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças Já vividas Foram esquecidas Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando vai Atende Por favor Tá chamando vai Eu só quero Seu alô Chamou Chamou Mais uma vez Será que ela ouviu Chamou 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 Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças Já vividas Foram esquecidas Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado E você apaixonada E do outro lado E você apaixonada E do outro lado